Continuando na entrevista do SBT, além desses pontos que o Joel citou, eu queria colocar aqui mais um, porque ele também falou sobre o caso do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do filho dele. Ele afirmou que, abre aspas, não tem nada a ver com essa história e disse que quebraram o sigilo bancário do ex-motorista sem autorização judicial. A frase correta é, a potencialização em cima dele e do meu filho foi para me atingir. O presidente ainda contou que emprestou dinheiro a Queiroz mais de uma vez e disse que sabia que o ex-assessor vendia carros e fazia rolos. Fazia rolos, é ótimo. Deixa eu voltar um pouquinho, eu já chego no Queiroz, nessa questão da reforma da Previdência, de por que a fala do Bolsonaro é muito ruim nesse aspecto. Porque uma negociação com o Congresso pressupõe que você vai ter já de ceder, o Joel falou um pouco sobre isso. Quando você chega para a negociação, antes mesmo de apresentar aos deputados e senadores qual é o seu projeto, você já diz que vai ceder, deputado e senador é como piranha que vê sangue na água. Então eles já vão querer baixar ainda mais isso e o ganho começa a ser residual que você tem em fazer uma reforma assim. E fica tão claro uma coisa que é mais grave ainda que isso, que é a falta de compromisso do Bolsonaro, a falta de certeza dele em fazer a reforma, porque ele diz assim, vamos fazer isso até o fim do meu governo. E aí fica para o próximo presidente, ele não esconde que está querendo empurrar essa sujeira para debaixo do tapete, o máximo que ele puder, e deixar a bucha para estourar no próximo presidente. Que é a rigor o que tem acontecido sucessivamente desde o Fernando Henrique Cardoso, todas as vezes se tentou fazer uma reforma da Previdência e se fez o menos, deixando a bucha para estourar no colo do próximo presidente. Só que não estoura no colo do próximo presidente, estoura no colo de toda a população brasileira, estoura no colo de alguém que lá na frente, depois de tantos adiamentos e tantas concessões, simplesmente não vai ter direito à aposentadoria, porque não vai ter de onde tirar esse dinheiro. O Henrique Meirelles falou isso sucessivamente ao longo da campanha, que países que foram adiando demais essa Previdência simplesmente deixaram de pagar o benefício, não está muito longe do Brasil chegar nesse quadro extremo. E ou o presidente da República, que é quem tem a força política para levar um projeto desse a cabo, se conscientiza disso e passa a defender com convicção, e não só por conveniência, a aprovação desse projeto, ou então a gente vai viver o pior dos mundos. Porque deputados e senadores não têm eles próprios nenhum amor pela reforma da Previdência. Eles só vão fazer se houver um empuxo do próprio governo com o aval da sociedade de que esse é um projeto importante. Quando você vai para uma rede nacional de TV e você começa a mitigar a idade mínima, mitigar a igualdade para todas as profissões, que é uma outra premissa importante do projeto, que ele já começou a falar, tem profissão que não pode se aposentar tão tarde, então já está abrindo mais exceções. Depois, provavelmente, vamos falar em exceções regionais, em diferenciação entre público e privado. Você começa a desidratar um projeto que já está lá na Câmara bastante desidratado em relação à sua proposta original. Então, isso não é nem um pouco parecido com aquilo que o Paulo Guedes falou antes. E aí tem essa história que o Joel falou, quando ele fala em plano B, usando a possibilidade de desvincular receitas, que hoje são da saúde e da educação, de outras rubricas do orçamento, como forma de cobrir a Previdência, isso não só não é um plano B, não resolve a questão da Previdência, como coloca, o Joel disse bem, um outro complicador para uma conversa com o Congresso. Como que o Congresso vai defender que tire dinheiro da educação e da saúde? Que será essa leitura genérica que vai se fazer na sociedade de uma proposta como essa? Então, isso tudo é erro mesmo de comunicação. Entrando agora no que você me pergunta, Silvia, a questão do Fabrício Queiroz também abordada na entrevista do SBT. Não é verdade que tenha sido quebrado o sigilo do Fabrício Queiroz. Isso é o Bolsonaro tentando colocar um bode na sala onde não há. O que houve foi um vazamento de um relatório do COAF. O COAF faz esses relatórios toda vez que encontra movimentação atípica. E houve uma solicitação da operação que investigava a LERJ para que fosse feita esse relatório. Então, não houve quebra. Houve um vazamento, assim como há em várias dessas operações do Ministério Público, da Polícia Federal, etc. Só que vazamento nos olhos dos outros é refresco. Quando os vazamentos atingiam MDBistas, petistas, tucanos, os bolsonaristas eram os primeiros a acorrer às redes sociais para exigir cabeças, exigir providências, etc. Quando era vazamento em cima do Temer, vazamento em cima do Aécio, vazamento em cima do Lula e tantos outros vazamentos que a gente mesmo comentou aqui. Então, eu acho que há que se ter coerência, né? O relatório não fez nenhuma quebra indevida de sigilo do Fabrício Queiroz. Mas quanto ao Bolsonaro saber dos rolos do Fabrício Queiroz, ok, mostra uma certa leniência da família com algo que não deveria requerer leniência de quem é parlamentar, que é o fato de um funcionário público usar o expediente para fazer rolo, né? Mas aí é a velha política, né, senhores? Quem achou que era a nova política foi quem comprou esse discurso, não nós aqui do Trezinho. André Aza, ainda sobre a entrevista, eu coloquei aqui mais alguns pontos dela. Sigo com você. Silvio, a Vera matou o aspecto do Fabrício Queiroz. Não há muito mais o que dizer a esse respeito. Eu concordo com ela integralmente. Foi bom lembrar a questão dos vazamentos, né? Muito caro aqui esse programa, a denúncia dessa prática de vazamento daquilo apurado em sigilo pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. E os bolsonaristas, sabemos disso, vibravam e achavam isso extremamente válido. Agora são vítimas. Vítimas de algo que nós dissemos aqui que aconteceria. Que aconteceria com quem ganhasse a eleição. Tá aí. Eu queria falar, então, portanto, sobre outra matéria dessa entrevista, que é a questão do posse de arma, né? Tem uma questão de princípio e uma questão prática. Alguns princípios e uma questão prática. Eu, pessoalmente, não tenho interesse em arma. Eu jamais teria uma arma. Mas sou a favor de que as pessoas possam ter. Isso porque eu sou a favor, nunca me esqueço, coerentemente, do plebiscito de 2005, em que a população foi consultada e se manifestou neste sentido. O plebiscito foi absolutamente ignorado pelo governo Lula e atropelado pelo Estatuto do Desarmamento, pelos governos lulopetistas e pelo Estatuto do Desarmamento. No entanto, outro princípio muito importante é que essa matéria, ou seja, posse e depois porte de armas, dependem de trâmite legislativo. Não se resolve via decreto. Primeiro porque o decreto tem caráter provisório, ele é limitado, ele dá uma resposta à sociedade, o Bolsonaro dá uma resposta aos seus eleitores, assim procedendo, mas sabe que está fazendo um movimento marqueteiro, jogando para a galera sem efetividade em médio e longo prazo. Isso porque, para tratar do assunto, se depende do legislativo. Ou seja, não se conserta o erro fundamental relativo ao esquecimento do que se votou no plebiscito, errando novamente, ignorando o que se trata de matéria legislativa. Há um perigo aí, não digo que o Bolsonaro vai fazer isso, mas é uma ilusão que decorre da alta popularidade, achar que se pode governar via decreto. O decreto não pode, não pode porque o decreto, embora ferramenta legítima do presidente, prerrogativa do executivo, ela é limitada, ou seja, o que se decide ali não tem grande alcance, e porque com isso se contraria o parlamento, se diminui o parlamento, se compra a briga com o parlamento. Então, essa advertência é muito importante. Serve para o posse de arma, de que sou a favor, desde que no local correto, ocorrendo, e serve também para o desdobramento disso, que é o porte de arma. São coisas diferentes. Porte de arma em rua, sair de casa com armamento. O Bolsonaro disse ontem na entrevista que também pretende regular isso via decreto. Isso, eu posso apostar aqui, isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Exato, e com consequências potencialmente bem sérias para a segurança pública, né André? Aliás, o Bolsonaro apostou que não, com um cidadão armado a violência vai melhorar. Não é o que os estudos que a gente tem mostram. Eu até defendo também o direito à posse de arma, que na verdade existe, o próprio Bolsonaro disse que tem que mudar ali aquela requerimento da permissão da Polícia Federal, da comprovação de necessidade, que mora a maior discussão. Estou de acordo, sim, em flexibilizar, em facilitar a posse de arma para o cidadão que passou por o teste, para o cidadão que não cometeu crime, para o cidadão que tem capacidade, que sabe utilizar uma arma, que possa tê-la na sua propriedade, para a defesa da sua família e na sua casa. Andar pela rua, que é o próximo objetivo que o Bolsonaro indicou ali, me parece bastante temerário, né? Porque realmente o grau de crimes passionais, de roubo de armas e tudo, pode piorar bastante a ver o que o governo será capaz de fazer. Ele está alimentando uma onda ideológica que cobra isso dele. Eu não sei nem se ele próprio é tão convencido assim da sabedoria que é liberar todo cidadão para sair armado por aí. Voltando, por fim, à questão mais econômica, eu só queria pontuar uma coisa. Está bem claro que, apesar de ter conversado bastante com o Guedes, do Guedes ter montado uma equipe econômica boa, sólida para o governo, que a comunicação entre Bolsonaro e equipe econômica ainda deixa muito a desejar. Que o aprendizado que o Bolsonaro teve ao longo desses meses aí de campanha e agora de presidência, esses dias de presidência, a comunicação e o aprendizado que ele teve junto à equipe econômica ainda é fraco, é tênue. O verdadeiro Bolsonaro, o Bolsonaro original, o Bolsonaro raiz de 28 anos de Congresso, é o Bolsonaro que apareceu, por exemplo, no discurso da posse do ministro da Defesa. Em que o Bolsonaro resolveu citar ali? Quais eram os fatos que mais marcavam ele ali ligados ao Ministério da Defesa? Foi citando, desde Sarney até hoje, cada um dos aumentos, das bonificações, dos benefícios que a corporação militar ganhava. Essa, no fundo, é a cabeça. É a cabeça de um corporativista defensor do Exército. Ok, esse era o papel dele ali, mas não tenhamos ilusões, portanto. Não tenhamos ilusões que essa pessoa, de que o presidente da República, mudou radicalmente sua concepção de como é que o Estado deve se organizar, de quais são os benefícios que devem ou não devem ter os militares e outras categorias do funcionalismo público. Isso são intenções, muitas vezes nobres, que estão com o Paulo Guedes e com grande parte da equipe econômica. Não está claro o quanto elas vão filtrar para decisões de fato que estão na mão do presidente. A gente está vivendo aqui, poucos dias desde a posse, mas já tantas afirmações desencontradas. Eu sou a favor de não esperar para ver. Vamos esperar o que de fato vai ser, né? Vamos esperar quando o decreto sair mesmo. Não dá nem para confiar quando ele disse que assinou o decreto. Tem que ver o decreto, porque daí sim você sabe o que aconteceu ou não. E daí você consegue julgar. É, publicado não está. Se tivesse sido assinado hoje, sairia no da segunda. A gente já checou lá no BR-18, não tem ainda publicação do tal decreto. Então, mais provável é que não tenha sido assinado mesmo.